E sobre a criação das federações partidárias, a gente conversa agora com o advogado Alexandre Azevedo, que é especialista em Direito Eleitoral. Boa noite e muito obrigado pela sua presença aqui. Boa noite, Carlos. Boa noite, Paulo Henrique. É só uma breve correção, né? Eu não sou advogado, né? Eu sou professor de Direito Eleitoral. Como eu trabalho na Justiça Eleitoral, eu não posso advogar. Todo mundo pensa que é advogado. Todo mundo pensa que é advogado, né? Desculpe, então. Não, sem problema, né? Só para o ouvinte, o telespectador, não ficar no erro, não ficar na dúvida. Como assim? Já está advogando, né? Funcionário público é advogado, né? Exato. Não pode aproveitar e fazer outra correção, né? Eu disse ali que os Estados Unidos, por exemplo, só tem dois partidos. Na verdade, tem um monte, tem dois principais, que é democratas e republicanos. A Argentina, o senhor estava explicando para a gente, tem mais de 600. Mas tem outro sistema eleitoral, né? Exato, é outro sistema. Muito parecido com esse das federações partidárias, né? Só que lá é obrigatório, né? Então, nacionalmente, vamos ter sete partidos, mas regionalmente, localmente, vai ter aquelas centenas de partidos. Só que eles são obrigados a se federalizar à medida que a eleição vai se afunilando, né? Subindo das províncias para a federação. Então, eles têm que afunilar os seus partidos políticos. A tendência aqui é que a federalização diminua o número de partidos, que um vai juntando com o outro, depois dessa experiência de quatro anos, que eles têm que fazer uma espécie de união registrada em cartório e ficar pelo menos quatro anos juntos. Então, a emenda condicional 97, ela trouxe uma espécie de cláusula de barreira para os partidos políticos. O Partido Político, por exemplo, nessa eleição, para ele ter acesso a recursos do fundo partidário e também tempo de rádio e televisão, ele precisa ter, no mínimo, votação correspondente a 2% para o Congresso Nacional ou 11 deputados federais eleitos. Se não, se ele não tiver isso, ele não vai ter acesso a recursos do fundo partidário e nem rádio e televisão. Poucos partidos têm isso hoje, né? Poucos, né? Muitos ainda. Ainda está ali muito. Só que muitos outros vão perdendo. E o risco de perder nessas eleições agora é maior, porque aumentou a quantidade. Então, para... E, ao lado, proibiu a coligação proporcional, que é para vereador, deputado federal e deputado estadual. Para tentar burlar, e a verdade é bem essa, para tentar um jeitinho nisso, criou-se a federação partidária. Nessa federação, dois ou mais partidos vão se reunir para concorrer às campanhas eleitorais. O que vai ser diferente da coligação é que essa federação, ela é verticalizada. Vai valer para presidente da república, governador de estado, senador, deputado federal, deputado estadual e, ainda, para as eleições municipais de 2024. Por quê? Porque a federação vai valer, por um prazo mínimo, de quatro anos. Agora, professor, são mais de 30 partidos aqui no Brasil. A gente sabe que não existem tantos espectros políticos para a necessidade de existirem 30 partidos. Qual a forma de sobrevivência desses naníacos partidos que só estão querendo um naco ali do fundo partidário? É a federação. Como o doutor Luciano Hanna bem colocou, esses partidos, que são pequenos, que buscam ou tenham uma mesma ideologia política, vão procurando entre eles, se aglutinam, formam essa federação partidária, vai disputar o pleito e a votação deles vai valer para, a conjunta, vai valer para cumprir essa cláusula de barreira. Mas o que é diferente, então, da coligação? Não é a mesma coisa? Na prática ou não? Na questão de eleição, vai ser a mesma coisa. Só que tem três diferenciais muito grandes. Primeiro, é o tempo de duração. O tempo de duração da coligação era até o dia da eleição. Acabou a eleição e era muito comum, aqui em Goiás a gente teve isso. Imediatamente. No outro dia ele estava na oposição. Ajudou a eleger o governador, o prefeito e no outro dia já estava fazendo oposição. Com a federação isso não acontece. Ela tem que ter duração mínima de quatro anos. Além disso, no próprio estatuto da federação vai estabelecer a quantidade que cada partido vai ter para lançar candidatos nas eleições. Na coligação não tinha isso. E bom ou ruim tem que ficar com ele depois. Tem que ficar com ele ali depois. Além disso, esses quatro, o tempo mínimo de quatro anos, essa formação que vai ter uma obrigatoriedade e uma ideologia mais próxima as umas das outras. E também, se não cumprir o tempo mínimo de quatro anos, ainda corre o risco das sanções, como o doutor Luciano Hanna bem pontuou. Agora, professor, isso não gera um risco de gerar, porque a gente sabe que todo partido tem o baixo clero, o alto clero, tem os caciques. Não tem um risco de a gente ter muito conflito ali, já que, teoricamente, o poder vai estar centralizado em uma pessoa? Risco demais. Vai ter a primeira experiência que nós vamos ter. E essa experiência, talvez até por isso os partidos políticos estão ali meio com medo de fazer ou não. Tanto que o Supremo Tribunal Federal, ontem, ele julgou uma ação de inconstitucionalidade e declarou a norma constitucional, mas dizendo o seguinte, olha, a norma dizia que a federação poderia ser feita até o início das convenções partidárias. Aí é complicado demais a conta. Não, é lá em julho, né? As convenções lá em julho. O TSE regulamentou e colocou, olha, não, até julho não, tem que colocar um prazo mínimo, até para que os candidatos desse partido, vendo que formou uma federação, façam a opção de sair desse partido e ir para outro. Você imagine, políticos que estão ali nessa federação, e de repente tem adversários políticos que vão fazer. E a gente tem, o partido às vezes tem a mesma ideologia ou ideologias aproximadas, né? Mas os integrantes, integrantes dela, são inimigos, né? Principalmente nos estados, nos municípios, né? Às vezes na União são amigos, mas no estado são arco-inimigos. Nós vimos na semana retrasada uma conversa, né, de federação entre o MDB e o PSDB. Em âmbito nacional, ok, agora traz isso aqui para o âmbito de Goiás. Aí mexe com o tabuleiro eleitoral de Goiás inteiro, é como se alguém chegasse e simplesmente jogasse fora ali, né, todas as peças do nosso tabuleiro. Por quê? Porque existem situações específicas nos estados e nos municípios, não se engane. Ninguém é obrigado, nenhum partido é obrigado a fazer a federação, né? O senhor acha que haverá uma adesão a esse modelo ou não? Eu creio que vai ter, né, algo talvez mais, vamos dizer que, mais com medo mesmo, mais tímido, né, nesse primeiro momento. Vamos esperar aí para fazer, né, talvez até para ver como que isso vai acontecer na prática. Como o prazo foi delongado, né, para o dia 31 de maio, eu creio que vai ser possível fazer, talvez, umas duas ou três federações. Não creio que vai ser várias, não. Umas duas ou três, eu acho que está num tanto bom ali. Fazendo em três, já está num tanto bom. Talvez, eu erre, né, nisso aí pode vir mais, mas é uma estimativa que eu faço. Professor Alexandre Azevedo, advogado, servidor do Tribunal Regional Eleitoral. Te agradeço a participação do senhor, é um assunto que até os números ali nas urnas devem mudar, né, no fim das contas. Sim, devem bastante. É isso aí. Boa noite, professor. Vamos embora.